Tentaram lhe matar com um copo de veneno Tentaram lhe matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebê eu beboiê Tentaram lhe matar com um copo de veneno E me trouxeram a notícia de bem longe E me disseram que cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito E disse moço, me espere lá E disse moço, me espere lá Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui